É o Coringa, vamos lá que mede Quero ver você com esses olhos, olhando para mim o olhar inteiro Falo bem baixinho e completo, passando a mão no teu cabelo Esquece que a hora passa e invento, modo de ficar por muito tempo Seguro tua mão e me contento, fazendo cultura por toda a vida Eu vou, eu vou, eu vou, ficar com você amor Se me disser que eu não é tarde, te falo mil razões que me envolvem Preciso de você o mundo inteiro, agora que já sabe de onde é que eu vou Esperar você amor, pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Eu vou, esperar você amor, pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Quero ver você com esses olhos, olhando para mim o olhar inteiro Falo bem baixinho e completo, passando a mão no teu cabelo Esquece que a hora passa e invento, modo de ficar por muito tempo Seguro tua mão e me contento, fazendo cultura por toda a vida Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, ficar com você amor Se me disser que eu não é tarde, te falo mil razões que me envolvem Preciso de você o mundo inteiro, agora que já sabe de onde é que eu vou Esperar você amor, pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Eu vou, esperar você amor, pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Eu tenho eternidade aqui comigo